Música Boa noite, situação de abastecimento de produtos no Acre não é nada animadora. Nos supermercados, muitos produtos já estão em falta. Em outros setores da economia, o prejuízo também é grande por causa da enchente histórica do Rio Madeira. Dona Raimunda foi às compras, mas não vai levar para casa tudo o que precisa. O que a senhora veio comprar, mas não tem no supermercado? Leite, por exemplo, é meio constrangedor, né? Porque a gente, numa terra dessa, né? Acostumado ter tudo aí na fartura e de repente acaba. E não é só leite que está em falta. Cestas básicas agora ocupam os locais destinados para frutas e verduras. Algumas prateleiras estão vazias. Esta rede limitou a quantidade de produto por pessoa. Hoje em dia, infelizmente, nós não estamos conseguindo repor a normalidade dos estoques. Hoje nós caiu isso para 10 a 15 dias, de acordo com o tipo de produto. Em meio à crise de desabastecimento, até aviões da Força Aérea Brasileira estão sendo utilizados para transportar alimentos. Com o tráfego suspenso na única rodovia de acesso ao Acre para caminhões e carretas, outros setores da economia também enfrentam crise. Nas concessionárias de veículos, o prejuízo estimado até agora é de 80 milhões de reais. Nenhuma concessionária aqui do Acre tem recebido carros novos nesses últimos 35 dias. Você imagina o que isso representa em termos de perda de receita. Medicamentos começam a faltar na rede pública de saúde. A vida do motorista acreano também não está nada fácil. Falta combustível na maioria dos postos de Rio Branco, principalmente álcool e gasolina. Naqueles que tem, é preciso contar com a paciência e enfrentar filas quilométricas. Neste posto, a demora no atendimento gerou discussão. E a previsão do tempo não é animadora. Mais chuvas até a próxima semana. O nível do Rio Madeira alcançou a maior marca dos últimos 100 anos. 19 metros e 67 centímetros. Motivo que levou o governo do Acre a decretar a situação de emergência no estado. Obrigado.